...draftar. Banefire, Pima, pico 1. Isto também é muito fixe. Pumba, mais removal, pico 2. Isto no Banefire, pico 3. Isto é bom. Agora eu estou um bocado... Um bocado de coisa, não sei para o que é que é ir. Para vermelho e preto. Nada mal. What? Por isso é que um gajo anda sempre de branco. Ilumina as bonds bué da tarde. É um bom truque. Ok. Maybe. Isto é bom. Vamos lá. Vamos lá. O preto, ninguém está a picar preto. O preto. Bicho azul bem fixe. Ainda tens nada... Ah, tens ali o Electro City. Electro City. É a Electra Feio. É a Electra Feio. É a Electra Feio. Foda-se. Estão tentando ler aquela merda exótica. Ele te ilumina as bonds, provavelmente. Se é para splashar, é para splashar. Isto não é mal de todo. Fogo. Está para aqui muito azul, muito branco bom. Aqui um bocado começa a splashar o vermelho. O que é que é melhor? O Pegasus? O que é que é melhor? O Pegasus ou o Anjo? Epá. Pois, realmente. Melhor é o Pegasus. Epá, não sei. São os dois fixos. Não sei. O Anjo é como é maior. Como é que eu não hei de ir a branco, meu? Falando a sério. Estou aqui naqueles Meteodraft, sei como pessoas. Nunca. Sei lá. Pai, vou ter que picar isto. Nunca na vida andava esses Luminance Bonds todos aí. Ah não. O bot picou a terra. Deste pack. Isto é fixe. Do deck que está para aqui. Especialmente com isto. Com isto. Com isto. Muito fixe mesmo. Bem. Eles querem que eu vá de branco. Eu vou de branco. Isto é fixe também. Os criaturas que encontram ganham mais ou mais um Ace. Pá, vou ter que fazer uma escolha. Do que é que eu estou a jogar. O que é que é isto. E olha-me para estas cartas verdes. Fique um pouco mais. Lugares para jogar isto mainboard. Já me farto de perder para... Eu acho quantos voadores estão capaz de ser agora. Foda-se! Vales nada. Pena eu não ter equipamentos. Estou a meter tudo para dentro do deck mas isto vai ter que levar aqui uma limpeza. Pogstomper vai para ali também. Ok. Eu acho que neste momento estou a splashar o vermelho. Então se estás com branco porque não atestas ter o herói depois? Que herói? Isto. Ou vais achar o vermelho todo? Não vou só deixar, vou splashar o vermelho. Pô se tu ainda deixas o herói que iria muito fora se fosse. Não tenho bué da cartas. Pô se é bué bom aquilo. Aquilo mete tokens também. Eu não sei. Também não estou a ver o que tens para aí ainda. Se eles têm lançado essa do herói que iria de fora se mantém-se na avdica é a gun na abuse. Pois era, isso é verdade. O board já é tão forte que ficava ainda mais forte. Se calhar tiro as luvas. Não, as luvas é capaz de ser bom. Então tiro um destes. Isto só é bom porque eu tenho a Ajani. A verdade é que eu não me importo de ir long distance. Mas eu não sei com dois bog coisas. Não é bom? E o hero e green force. Mas não é capaz de ir para o deck. Mas fudido. Meu. Achas que eu tiro um bog stomp? Não gostas de lulas. Grelhadas só. Na caldeirada. Uma caldeirada de lulas. Olha. Magnífico. Ainda não tenho bem a certeza disto que está para aqui. Se eu tivesse mais um Ajani pride made. Mas mesmo assim eu tenho o epic year of blood. Por isso parece-me bem. Pena eu não ter aqueles 03. Isto é bom porque eu tenho tipo dois sky marchers. Um pegasus. Pena não ter... Não tenho é... É os coises para os... Os falcones. Lulas fritas. Pô se vocês também é tudo frito. Tudo que é frito é automaticamente bom também. Menos saudável mas bom. Lulas fritas. Está bem? Está. Dá cá. Toma lá. Dá cá. Deixa eu ver a mana base que eu não estou a confiar nisto. Três montanhas. Quatro, seis, sete. Seis, sete. Sete, seis. Está bom. É isso. Três montanhas parece-me. E um Stomp Quarry. Não sei se isto é pouco espantanos. Double Black. Vamos lá ver se eu não tenho que adicionar mais um Box Stomper. Vamos lá. Foda-se. Um gajo sempre que faz draft tem que meter branco. Achas normal? Onde é cá Bezu? Como é que é? Senhor Bezu. Vou fazer-me companhia hoje. Deixa eu mostrar a foto do gato ao Bezu. O que é que achas Bezu? Olha o gato. O gajo vai olhar para mim dizendo. Achas que me enganas? Mas tu achas que me enganas. É lá. Está bem. Dava jeito de um drop de dois. Ou três. Mas está-se bem. Benfire a zero. É. Achas que eu gasto bem no Fire? Deve ser o último pedaço de removal que eu deva gastar, não? Tu sempre está a morder. Olha! O gajo passou-se. Não achas que isto havia de ser um para equipar. Dois para jogar um para equipar. Muito melhor se fosse. Estou para ver o... o... Apotência... ... isso aqui. Calhar vieram a ter morto aquilo. Não era? Foi Bezu. Ele agora vai encantá-lo. E fode. Eita Tá a doer esta merda Ele pode continuar a encantar ali a meter bichos se ele quiser É como se os encantamentos dele fossem bestas 3x3 Mas joguei mal devia ter usado bem no fire ali Então pá Vamos fazer assim Se ele trocar é bom para mim, se ele não quiser trocar eu compro uma carta Então lá fica bem swampy Boa sorte ai com o gatinho Que a princesa Parece fixa gato É maluco Mais um luminous bondes para ali E a culpa é daí Overkill Oh se ficaste quanto? 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 8 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 13 13 14 15 15 15 15 15 Aira-me para isto Era mesmo isto que eu queria Ah não, foda-se Está mal virada a mana, caralho Estou sempre a ganhar vida, este é que está sempre a ganhar vida Ah vamos pegar isto Eu quase o box swamper É sério? Ok O que já tem morto aqui? 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é não? Fogo Olha que o deck dele é muito bom Não é? É um bom deck Devavelmente melhor que o meu Mas quando compras 4 luminas bonds Para meterem bichos que ele encantou Quanto é a mana? 4, 5, 6, 7, 8 Consigo mandar isto a 8 Vou ganhar agora O gajo vai olhar Foda-se ainda tinha um Bainfire É Não é? Todinho Cheio de sono Cheio de sono És pior que o Boda Eu sou Oh Boda's got nothing on me Venham os Bodas que quiserem Quem manda aqui Mas tens cedo Queres ver se não é isso? No jogo da bicha da bola que eu jogo com a malta do meu castigo É do telemóvel Aquilo tipo quando eu fui fazer conta Aquilo pediu-me para meter o nome O meu nome O meu nome tipo de player Tu meteste o Boda E pensava que aquilo estava a pedir o nome da equipa Pensava que estava a pedir o nome da equipa Então eu meti Boda City E depois Afinal não Eu chamo-me Boda City lá no jogo E então chegas ao trabalho e eles perguntam Quem é o Boda? Isso não Mas pronto eu vim me ter chamado Boda Fiquei um Boda City É boa coisa Não consegues mudar o nome? Não Não mas já Isso é tanto ciência Não consigo mudar o nome daquilo Não é que me peleteu Bezugo High five Boa Bezugo High five Boa Isto é que é um bezugo É caralho O gajo gosta de se proteger Tá bom não faz mal Opa 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 Já tem as cores todas O homem Podia inventar uma outra se chamasse Wall Descreve Wall 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 of Hope Que é para comprar as cartas Wall of all dimensions E o que é que ela dizia Esta Wall pode bloquear bichos que são imbloqueáveis Ah Não é mau Ah não ainda melhor Esta Wall Pode bloquear Qualquer bicho Mesmo que diga que só pode ser bloqueado por x ou y Pode bloquear imbloqueáveis com shadow com flanking O que é que vai sair O que é que vai sair O que é que vai sair daqui O que é que vai sair daqui O que é que vai sair daqui Pois Estás à espera que ele jogue um bicho bom para roubar O resto foram um de grave Espeto-lhe um banfire Pois bobo Este creature is able to block everything Even if It wasn't supposed to Oh isso Yeah Yeah These creatures can't block creatures That aren't supposed to be blocked Haha Haha Eu me spallay É difícil de dar's a volta eu me spallay Eles que dêem sei lá Tens de ser um bocado criativo Isto não é para ti Ah Hã? Que ataque estranho. Tens um truque. Deves ter. Só podes ter. Ou seja, com esse bispo que metesse o Iluminance Bond se podia bloquear na mesa. Se calhar. Se podes bloquear tudo, andes. Ué, já. Não podes bloquear isto. Pois é, sim. Bué triste, a seguir vou comprar o box de Tomper outra vez. Mas pronto. Já parava de comer bolachas também. Oh! Não tens self control? Mas são bolachas Maria. Oh! Estás cheio de açúcar. E se houvesse umas bolachas que em vez de se chamarem Maria, chamava-se António. Ou Manel. Bolachas Manel. Aposto que um vendebo é mau. Olha, está aí um bom negócio. Vamos inventar. Bolacha Manel. Para homens de verdade. É. 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 Não, mas a bolacha Manel. Fazemos uma bolacha... Pronto. Fica famosa porque é o oposto da outra e temos que a fazer melhor. O que não é difícil, porque essa bolacha não vale uns colhões. É verdade. Olha lá um gajo do castigo. Uma vez quis me dar bolacha Maria, estava lá a dar uns quantos e quis me dar a mim. Eu disse, foda-se. Essa bolacha é mais rara que a minha. É mesmo a mais merdosa. E ele agora te dá a todos e nunca dá a mim. Foda-se. Foda-se. Eu também não quero. Foda-se simpático. Ele pensado aí, eu assim, foda-se, não me dás a mim. Ah, aposto a reclamar que é merda. Olha, é merda. Não comes nenhum. Para o que é, serve? Achas que a hora é o que é melhor? Tu sabe melhor. Não, mas sim, em termos de gosto. E há as. Não há nenhuma melhor. Há a Milka. Tem uma puta de umas bolachas, boda-boas. Ah, isso é tráfico. Isso é... Ah, fica o quê, caralho? Da Milka é as chocolates. Umas cookies. Da Milka. Isso é as chocolates. E a Cátia comprou umas bolachas quando vamos ao continente. Olha. Ai, ai, ai. O que é isto? Foda-se. Foda-se. Compre umas bolachas quando vamos ao continente. Ué, potentes mesmo. O melhor que era eu? Ah, o que faz? Temos de fazer um teste. A tua casa cheia de bolachas, meu. É um bem essencial. É, é. Eu não tenho cá bolachas de quesso. Estão aí bolachas, mas não sei o que eu descomo. Que eu compro e não tenho nenhumas. Que eu compro. Olha, podes fazer umas bolachas saudáveis. E até são boas. Compras daquelas de arroz ou de milho. Eu gosto mais de milho. Ah, eu tenho dessas também. Aquelas redondas grandes. Sim, prepara-me manteiga de amendoino aquilo. Oh, aí já estás a foder tudo. Aquilo é para comer sem nada. Que é? O que é? O visto bem. Lol. Aquilo sabe bem a merda. Mas se tiveres manteiga de amendoino fica bom. O que tu gostas é manteiga de amendoino, não é daquilo? Não, mas fica fixe que aquilo é crocante. O pão sem nada é grande nojo. Mas se meteres lá com o duto fica bom. Pois é, quando sou gajo para comer pão sem nada. Foda-se. Estás só uma trinca. Pau. Eu não como pão. Pão. Não como nenhum. Às vezes como pão de forma integral ainda possível. Mas agora nem tenho comido. Até agora tenho que guardar mais um bocadito. Depois vem o natal. O natal é que me vou reventar todo. Ah pois. O que eu sou para aquele queijo megalítico. Que acho que há aí uma loja que vende isso. Tem que ir lá ver. Os 3, 4, 5, 6 e ainda fico com... Se eles ganham um murder ou qualquer merda. Eu estou a levar 3 mas estou a ganhar 3. Se ele não a sacar de um banfire ou qualquer coisa. Ainda onde vai. Até podia estar a atacar com aquilo. Se ele não vai bloquear. Puta que pariu. Também não percebi o que é que ele não atacou com aquilo. Estás numa dificulta às coisas. Tem que deixar esta bodega para trás. Quanto é que tens de pagar para dar embloqueável com a bola? E pois é 3. Pode fazer isso. Vamos ver o que é que ele faz. Ai que caralho. O que eu queria mesmo era usar aquilo aqui. Mas pronto. Que era para fazer o trigger outra vez. Quando ele entrasse em jogo. Mas este é... hã? Under-Eat-Zoners. Olha, ia fazer merda já. Não funciona aqui. Mas não. Também antes de usar ele ele é melhor. Epá! E cartas boas. Sabes o que são? Foda-se, pelos vistos sim. Aquela merda tem death touch. Pô. Estou a ver malta com cartas me topes, meu. Foda-se. É, não é? Não, mas já a mim também apanhei gajos. Tipo, com death. Eu já ganhei 7 jogos. Com death muito mais merda que eu apanho. Que tenho apanhado ultimamente. Foda-se. Já não tenho bons ataques. Estou fudido. Can't be blocked. Ei. Vou perder esta bodega. Quando é que é a M19 roda? Que eu precisava... Eu precisava de cartas da Ravnica. Não há... Acho que só há tipo uma da M19 que eu preciso. E também é impossível de calhar. Deve ser para a semana. Qual é a carta que tu precisas? Da M19. Aquela gaja vera do Plenzo. Ah, a Vivian. Pô, se é difícil de calhar. Pois é. Aos meus oponentes não. Porque, não é? Para Ravnica há boé coisas que podem calhar que me dão jeito. Terras e tudo. Eu acho que vou perder esta outra vez. Não vou a lado nenhum. Não vou a lado nenhum. Não me estou a ver a ganhar isto. Vamos seguir. Quem? Aquela. Ok. Faz sentido. Não pode ser bloqueada neste time. Ei! O que? Ei! A sério. Foda-se. What the fuck, meu? Fogo, meu. Ei! Se for preciso só tem este artefacto. E que ter os pretos não deve ter o doer. Tipo, é puxado. E a... Foda-se. Como é que é possível estas plays, meu? Não. O que é que ele não pode... O que é que eu não posso... É aquilo? Pois perdi eu. Perdi. Não há chance. Não há chance. Eu vou perder como merda que está a ser mal jogado. Oh! Está a ser mal jogado mas está a dar e fodeu-te. Mas é mal... É cocó. Ele já é que estou a ter pizza. Funcionou comigo. Pronto. Teve a sorte que quis. É tipo... Tudo o que ele envisionou funcionou bem. Mas... É tipo aquele que quando é que o senhor dex fez de remover encantamentos e fodeu-te. Pois é. Pois é. Faz jogar com outro gajo que não tem nenhum não faz um cu. Pois foi. O gajo estava a... Estava a... Fazer mainboard. Apá, e três cenas de destruir encantamento. E é que um caralho. Contra o meu deck azul e branco de encantamento. Que eu tenha visto, tia. Contra um deck azul e branco de encantamento. Foda-se. Azul não. Verde e branco. Assim está bem. Falta novo renewal. Primeiro turno é fixe. Vai me dar boa a vida. Quando não precisar dela, compro uma carta. E aí sim. Demcula. Canto o que eu tenho que sair ao dar? Eu gosto de coxar com os dois. Não vou para o resto de gajo. Perfeito. Mas quem é que me manda ir a jogar com duas terras. Mas é Mas é Quando tenho 3 coisas na mão Pá, tinha turno 1, turno 2, turno 3 Pronto Pá Ele não está fazendo nada de jeito Foi não, tenho 3 cartas na mão Começar a comprar cartas Que aquilo Boa, estava a ver. Ele é uma platice. É, está. Mas sabes como é que é este jogo? Para gozar comigo. Ainda bem que joguei isto ao primeiro turno. Olha. Pronto, está-se bem. És fudido, homens. Até o bezugo está a... está a espantar. Até quando não vias de arremetar com isso a ver se consegues comprar uma lenda. Olha. É, não é que foda-se. Lá o homem. Não, que isto está a mitigar boidando. Sim. Ah, vamos jogar isto. Para levar com Luminas Bones, em cima. Tu queres, fudugo? Está quieto. Tu... Ahn... Eu também não tenho lá muitos bons ataques. O que é isto? Pô, se ele não joga nada. Seis, sete, oito, nove. Tem nove de mana. Pô, se eu tenho encantamentos na mão, ó filha. Não, porque já os tinha jogado também. Chocan é a cumprir. Deve ter um combo mesmo potente. É o que eu tenho a dizer. Ou tem um combo potente. Ou está a splashar uma cor que ainda não veio. Como é que é possível? É, ataque isto tudo, se foda-se. Mata-me este. Se quiser mata-me um bicho. Mas não vai matar-se. Não vai matar-o. Ah, tens truques. Mais quatro, mais quatro. Não é? Não? Foda-se então. Foda-se. O que é que ele tem na mão? Não. O que é que se passa aqui? Isto é um fenómeno do entroncamento. Sou, 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 sou terra. Olha. Ah, pronto. 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 E agora é que vem isto. Pronto. Vale a pena ir buscar alguma coisa do que morreu? Não. Estás explicado. Se calhar não. Foda-se. Não, tenho que ir buscar. Se não vou levar a boeda dentro daquilo. É do Death Touch. Dá para bloquear o cavalo. Então também isto. Ah, pois. Mais vale o do Death Touch. Porque assim se ele... Se ele inchar aquilo, consigo matá-lo. Agora, Luminous Bond. Olha. Ai, é que legal. Entrou aquilo no deck. Não tinha nada melhor. Bem, estou a 28 vidas. Já viste? Pô. E daqui a bocado, bandas do Bandfire na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam-me 5 terrenos. Ah, não. Aquilo ganha quando morre, não é? Já é quando morre. Sabe o que é que eu vou fazer? Vou atacar. Hã? Vou atacar. E agora deixa ver. 4. Se ele levar 4. Fica a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E perdo. Se ele ganha vida. Foda-me todo. Ok. Ok. Foda-me. Foda-me. Óchimos. Pimbas. Foda-me. Hã? Sabe oi? Mandar um Banefire, na cara. Eu ia fazer este badalhoco, mas ele também jogou o Cleansing 9. Yeah. Mas ele não tem nada para jogar. Mas foi o ué esquecido. Eu esqueço-me sempre também que há o Cleansing 9. Um gajo também não pode estar a jogar a contar com aquilo. Não pode? Pois. Estás a jogar a contar com aquilo, vais perder jogos quando o oponente não tem a kill. É difícil aquilo. Eu nunca consegui ver nenhum para picar. Eu já fiz um draft com um. É ué forte. É um efeito ué poderoso para draft mesmo. Pois é. E viu-se. Mas o Banefire também é. Mais dois mais dois ali. Queres ver? Mais um mais. Já não pode ser bloqueado. Não, mais um mais. Não, mas um mais dos senhores. Mais um efeito. Tãoni quer vas, tá. Mais dois menos. Yes! Eeeh... Doe isso... Mesmo assim esta merda, pá... Tô a falar mal, tenho uma também... Uh oh... Ok, nada... É o que eu tava a imaginar... Tava a demorar tanto... Ok, relevante... Hum... Já viste que ainda não há cartas no cemitério? Ah maluco... Ele gosta é disto... Dauras... Queres-me atacar? Ah não... Ele deve ter aquela que dá dano... Quero uma terra, uma terra, uma terra... Foda-se... Ah, isto também serve... Andam com um gando a pontaria aos Luminas Bones... Olha o gajo a sacrificar para comprar uma carta... Quer ver? O que é que tens a dizer a estes Luminas Bones? Cleansing Nova... Eeeh... Também assim fodia-se... Mas se era complicado dar a volta... Eeeh... 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 Vamos lá continuar... Onwards! Se pudesses mudar... A soundtrack do Magic fazias? Não sei qual é que eu tenho a desligar... Eeeh... A soundtrack do Magic fazias? Eeeh... Meu... Tens a desligar a soundtrack do Magic... É fixe... Tenho música minha... Ah tu... Então diz lá o que é que tu tocas... Qual foi o teu último álbum... Diz-me lá... Oda... Se não sabes qual é que foi o meu último álbum... Hahahaha... 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 Já chega de mano... Hahahaha... O último álbum foi o tag que fez o país... Hahahaha... 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 Já tinha sido um ano passado... Hahahaha... Hahahaha... Oh meu... Vou... Vou ficar flud... Cheira-me... Hahahaha... Mas depois de teres jogo... Pessoas de ver... Estava à espera de comprar tanto terreno... Ah por hoje... Já tinhas poucos na mão... Também... Olha a vida... Ai que caneta... Bimbas... Ainda leva um dano e eu ganho um de vida... A ver o valor... A ver o valor... The value... Very valuable... Uh oh... Cleansing nova... Ah... Eu tava assim mesmo a ver... Tá bem... É... Isto é fixe... Isto é fixe... Ah tá... Mas olha lá... Os gás da... The Wizards... Ou da Wizards... Ou da Wizards... Como é que... É Wizards... Não é... Sim... O que é que tem? Hã? O que é que tem? Mas é... É plural... Sim... Wizards... Ah... Disseram que ia meter isso... No... No... No eSports... O Magic... Tá aberta isto... Nem para... Disseram... Eles disseram... Não foi que tu mandaste... Não... Não... Porque... Olha... Ele podia ter mandado o dele... Tu até disseste assim... Ah... Agora é que... Vais jogar... O Coiso na União... O Magic... E mandaste-me uma imagem a dizer... Que a Magic... Essa imagem era do Reddit... Porque... A ESL... Meteu o Magic Arena no... Lá... Pronto... É só isso... Não vai ser competitivo... É competitivo... Mas não... Isso não tem nada a ver com a Wizards... Filha da mãe... Vai fazer Double Wall... Pronto... Mas já... Vai aparecer... Sei lá... De uma merda... Qualquer dos jogos... Mas é que... Quando o jogo está aberto... Tipo... Falta... Cenas... Ainda... É... O que é que se passa? Vá... Diz-me lá... O que é que vais fazer? Filha da mãe... Estás bem quieto... Vá... Ele é ele... Ia estar a jogar os meus terrenos... É... Quer dizer... Um é mal... Não faz mal... Ok... Nada... Até joguei bem agora... Passo bem... Iá... Não há Blocks... Caraca vamos embora... ''Ritual of Suit'' Pô! Eu.. Ganhar três de vida... É andas chatice mesmo... better... The item first time... Está a ver que isto até é bom. Não sei porque é que não gostas disto. Quando bate compras uma carta. Eu não gostava disso, sei lá. Nunca... Nunca testei, não sei. Olha... Também sei para cobrar mana, também manda tudo é isso. Bem bom, escavou-me. E a topdeca lá a seguir? Quero o meu Banefire. É, não é? O meu sonho é draftar 2 Banefires. PEM PEM! É que caralho. Isto gaste também. Olha! Que é que? Tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele que está a dizer que o game, por calhar pensa que... Que é um Lava X. Ele a pensar assim, olha agora que estabilizei. Pem de fire. Não há stability quando há fires banidos. Olha, caralho, a carteira... Olha, é uma mítica cona de merda. Agora não sabes qual é. Pois não. Não há maneira de ver, pois não. Ah. Como? Vais à collection e vês o que é que não tinha. Oh, foda-se. Pode ter sido uma repetida. Pois. Mas aquilo diz New. Mas também devo lá... Ter tantas a dizer em mim. Mas também devo lá... Ter tantas a dizer em mim. Vamo lá, safoda. Já viste a nova carta que vão fazer? Estás a ver o Solemn Simulacro. Vão fazer a mesma mas do outro gajo. E é um gajo que tu conheces. Mas é a mesma mascafosinha do outro gajo? Não, não. Não é a mesma. Não é a mesma. É uma diferente. Não é a mesma. O que é que estás a falar? Foda-se. O Dark Confident. O Solemn Simulacro. Pronto. Isso são cartas... Pronto. Não é? Não é? Estás a falar do Solemn Simulacro. Pronto. Já percebi o que é que querias dizer. Pronto. O que é que eles vão fazer? Eu acho que é o terminei mesmo. Quem ganha o terminei fazem a carta. Ou que é? É pena eu ter isto na mão e ter que matar aquilo agora. Fizem que outros chineses duro. Acho que ganham o terminei e ganham a cena. Acho que é meio específico. Se ganha, acho que eles fazem. E os chineses foi se calhar o gajo do Bob. Se calhar é tão mesmo nivel. É o Bob e ele. Não sei o que é que é melhor. Em termos de qualidade de carta? Pois, se calhar ainda é melhor o Snap que essa. Não sei. O Bob também é boa EOP. Não sei quem é que andar a jogar mais. Não sei. Estás duas boas. Fica quietinho. Opa, eu sou um gajo mais... Pois. Eu não tenho o Bob, senão eu jogava com ele. Dark Confident é das... Dark Confident do... O Snapcaster é das minhas cartas favoritas. O Snapcaster é fixe. AAAAAAAH! Que é isto? Que batota é esta? E eu pego. Que batota é esta? Fica forte. Não sei se há Janis, mas o outro nunca calha. É sempre este. Portanto que eu nem sei... Pois é. Eu não sabia que havia outra Ajani. Há duas de todas. Mas a segunda é sempre merda. E nunca calha aqui. Não sei como é que isso é possível. Sempre que alguém tem um Ajani é sempre esse. Tem que ter outro Ajani que não vale uns quilhões. Por acaso eu não tenho o outro sequer. Só tenho este. Também. O outro não vale nada. Também pegaste a nenhum desses. O bot deu-me. Olha o que longe você vai vir. Não está a foder aquilo. Eu vou lutar. É bem difícil ganhar quando o teu upman tem um Planeswalker e tu não. É mesmo uma luta difícil. Especialmente com este board. Foda-se. Se tu queres lidar logo com ele é uma coisa. Olha. Olha. Olha-me este. É você. O que é que é este? Olha. Não usou a habilidade. Porquê que não usaste tantos caralho? Esqueceste. Vou-te matar só para não ficares a rir. Já perdi o jogo. Mas pronto. Eu não vou- 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 Elas deviam fazer só- Quando fosse- Tipo, eles morriam Deviam cancelar uma das falas. Pelo menos a primeira. LOL Foda-se. Como está agressivo. Porque eles já- Epá, e o preto? Meu. Ficamos por aqui, gg's. Olha não, ainda há mais, está-se bem. Eu já achava que tinha aqui nada. Ficamos por aqui, gg's. Isto mesmo que aqui tem o Zulu. É. Pô, se tá-me com este vídeo, não penso bem ele. Foi por ti que o cortaram. Não é, Zulu? E depois isso fode as cores todas também, gás ficou mais escuro, ok. Acha-se que vale a pena um Luminas Bones ali? Se calhar vale. Foda-se. É tão para poder atacar? Se eu comprar terra, mete ali um Luminas... Olha, é agora. Ah não. Com esta já nadou. Foda-se. Talvez. Morra, ataque bug, faz scroll e depois volta para cima. Isso é boé f***. Acho que já tive um assim. Não, volta tudo. Volta tipo um bocado. É, mas é boé negente. Estás a fazer scroll para cima. Olha-me esta. Isto é boé porco o fogo. Agora... Mind hot, outra vez. Era de caralho. Tô com medo. Ele tá com 5 cartas na mão. Olha. Era fixo vir-me um bicho. Epa. Será que aquele ataque pode f***? Porque aquilo com Luminas Bones mesmo assim dá adoro. Epa. Ah, não me digas que tens um cancel. Badalhoco. Já me lixaste a estratégia. Epa. Anticipate, tio. Caraca, tá bom. Cancel. Cancel. Queres ver? Agora... Não usei lá o Bane Fire porque... Lá está. Pode ser relevante. Caralho. Não queres mais card advantage? Se calhar isso não é suficiente. Se calhar isso não é suficiente. Que? Essa é um scatter? A sério? Cadê esta? Fogo. Se achas isto normal? O que é que achas de eu mandar o Bane Fire na parede? O que é que achas de eu mandar o Bane Fire na parede? Não tenho mais nada, impedi-lhe o ataque, o gajo não gostou, o homo está full on control, caso não tenhas preparado. Vou trocar ali com o corpse. Estás um bocadito fodido, estás? Um bocado, um bocado. O que é? Vais matar um token? Fogo, não me digas isso. Chupa! Foda-se, caralho. Estás a pegar um bocadito. Um poquito. Acho que vou perder este jogo, foi muito caro de advantage para o lado dele. Oh, vai copiar aquele, vou descartar, perdi aqui. Ah, eu que ainda não tinha. É, ainda não. Estava sempre a tempo. Sim. Agora aqui, ficou complicado. Sério? Está bem. Fiz um truque? Não. Ei! Fogo! Homem, para onde leva lá a vitória? Traiarda! Tristeza. Bem, acaba por aqui. Um caneco. Um caneco. Nunca, sempre foi. Nunca. Oh, Deus. Olha. Olha. Ah. E se quando estava em alpha ele já era muito mais fixe. A vezes os packs e... Para além que parecia que davam mais packs... Bem, também joguei pouca kill em alpha. Davam, davam boés wild cards. Ficaram-se míticos os gajos. Foda-se. Está diferente agora. Olha.